Você é daquele tipo de pessoa que já deixou de fazer uma compra online por medo de cair numa furada? Bom, se isso já aconteceu com você, eu recomendo que você continue assistindo esse vídeo porque eu tenho três dicas incríveis que podem te ajudar e muito na hora de fazer a sua compra. Oi você! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Erika Gabriele e o tema desse vídeo é compras online. Ok, estamos na era da internet, já está quase que comum fazer compras online. Mas eu sei que ainda existe, primeiro, o medo das pessoas fazerem compras online e segundo, aquela chamada fraude que ainda existe no nosso país. Mas a minha missão aqui é trazer três dicas muito simples, muito fáceis e muito práticas pra você fazer uma compra online sem medo. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você que não é inscrito se inscrever aqui no canal. rola a tela um pouquinho pra cima, clica nesse botão vermelho escrito inscreva-se e aí você já vai ficar por dentro de todas as outras novidades que virão aqui no canal, tudo bem? E eu já vou pedir pra você deixar o like no vídeo porque ele é muito importante pra mim. Então vamos às dicas! A primeira dica é pesquisar. Gente, pesquisar é muito importante pra você que pretende fazer uma compra online ou pra você que já faz compras online mas não tem certeza de que está fazendo um bom negócio. Mas não pense que é aquela pesquisa do tipo vou jogar o nome do produto no Google e a primeira opção que aparecer eu vou clicar. Não é isso não! Eu tenho dois exemplos muito bacanas que podem te auxiliar na hora de fazer essa pesquisa. O primeiro deles é que no próprio Google você consegue ter um comparativo de preços de um mesmo produto em várias lojas. Quando você digita lá o nome do produto que você quer, por exemplo, batom. Você digita lá o batom e a marca desse batom. Clicando em Shopping, ele te dá um comparativo desse mesmo produto em várias lojas. Ou seja, ele vai listar desde o maior preço ao menor preço ou vice-versa. Depende de como você filtrar ali a sua informação. O segundo exemplo é pra você que já acessou aquele site gringo e viu que tinha um produto com preço muito em conta. Mas nem sempre é tão vantajoso assim. Sabe por quê? Às vezes esse mesmo produto vende no Brasil e é o mesmo produto que está lá num site com preço super chamativo. Mas será que realmente vale a pena? Porque às vezes aquele preço que está no site está em dólar e quando você passa pro real, às vezes ele acaba ficando um pouquinho mais caro ou quase no mesmo preço. Ou se mesmo assim ainda for vantajoso, você tem que ter em mente que existe um negócio chamado frete e existe um negócio chamado taxa. Às vezes, quando esse produto chega no Brasil, você pode ser taxado. Não é sempre, mas pode acontecer. Então tudo isso você tem que ter em mente e na hora de pesquisar você tem que analisar se realmente vale a pena você comprar nesse site internacional ou comprar num site brasileiro ou numa loja física brasileira. Me fez compreensiva? Espero que vocês tenham entendido essa primeira dica. A segunda dica é apenas efetue uma compra online quando você tem certeza que aquele site é seguro. Eu sei, a gente ainda vive num mundo podre demais e que sim, pode acontecer casos de fraude. Então, gente, ter certeza de que um site é seguro pra você fazer a compra é muito importante porque às vezes você cai numa furada como eu falei lá no começo do vídeo. E é nesse ponto que eu queria chegar. Agora eu vou dar algumas dicas pra você identificar a confiabilidade dessa loja online. A primeira coisa a se fazer é identificar a segurança do site na URL. URL é aquele endereço que você digita lá no comecinho da pesquisa que é www.unomedaloja.com.br Antes desse www, existe um negócio chamado HTTP. Se você já viu, você vai entender do que eu tô falando. E quando nessa URL tem o HTTPS, aquele S no final significa segurança. É um termo em inglês que traduzido significa segurança. E rola toda uma parada de certificados e tal. Então, se na loja que você tá querendo fazer uma compra tem esse HTTPS antes do endereço do site, é sinal de que ele é seguro. Mas, se mesmo assim esse site não tiver o HTTPS, existe outra forma de você identificar se ele é seguro ou não. Nesse site que tá agora na tela pra vocês e que eu vou deixar aqui no bloco de informações no vídeo, você pode digitar o endereço da loja, essa URL que eu acabei de explicar, e verificar se é um site seguro ou não. Mas, se mesmo assim, com essas duas dicas que eu dei, o site não for seguro, você pode procurar no final do site, lá embaixo, um certificado. Se ainda assim não tiver nenhum certificado dizendo sobre segurança e sobre confiabilidade, desconfie. Aí você pode pensar, será que eu devo seguir todos esses passos da segunda dica? Bom, gente, pra você efetuar ali a sua compra, você obviamente vai precisar fazer um cadastro. E pra fazer esse cadastro, você precisa deixar ali, pelo menos, o seu CPF, o seu endereço e seu e-mail. Já pensou deixar todos esses dados na mão de qualquer um? Por isso que é muito importante testar a confiabilidade do site. Terceira e última dica é procurar por depoimento de pessoas que já fizeram compra naquela determinada loja online. Porque, às vezes, a loja pode não ter aquele HTTPS, nem certificado de segurança. Mas, mesmo assim, ela pode ser uma loja confiável. Então, se você ainda pretende comprar um produto nesse tipo de loja, procure pelo Instagram, pelo Facebook, no site do Reclame Aqui. Porque, caso você encontre uma resposta satisfatória, é sinal de que você pode arriscar. Porque, caso contrário, se tiver respostas negativas, depoimentos negativos, é melhor não confiar em nem fazer essa compra e procurar por um site realmente seguro. Tá, Erika, você só falou de loja online na internet. E aquelas lojas do Instagram? Nesse caso, você também pode seguir a terceira dica, procurar por depoimento de pessoas que já fizeram compra nesse determinado Instagram. Porque, às vezes, mesmo a loja não tendo um site na internet, ela pode ser, sim, segura. Então, cabe a você pesquisar, conversar e ter certeza de que é confiável. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado aqui todas as dúvidas de vocês. Mas, se ainda assim sobrar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou responder com o maior prazer. Eu aproveitei aqui um pouquinho de todas as experiências de compras online que eu já tive, um pouquinho do conhecimento que eu já tive aí nessa vida. E, também, eu tô muito feliz de ter trazido esse vídeo aqui pro canal, porque eu sempre indico lojas no meu Instagram, eu indico no meu blog, e, às vezes, não fica tão claro assim se é confiável fazer ou não a compra. Bom, mas é isso. Dever cumprido. Um beijo pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Tchau e até a próxima. Mas como é que eu ia gravar sem essa borrachinha aqui? Meu Deus. Eu não sei nem se é chique com o microfone. Será que tá funcionando? Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver.